Que tinha? Aham Olha aí galera, essa não é a melhor página de Rainbow Six Seed do Brasil Pedrão, carrega nóis, Pedro Eu vou atrás do Pedro, não vou, não vou Pedro agora Aê Patife, beija minha nádega, direita, depiladinha Opa, ainda bem a depiladinha, né? Não, que bom Mas é só direita que é a depiladinha? Eu depilo só a direita E eu depilo só a direita Eles vão começar a dar o upnade daqui a pouco e eu falo, não assiste, não, esse episódio tá certão, mano Nossa, tá chato, não acontece nada Deixa eu ver outro dia Não porre Não, sério Deixa pra ver domingo que vem, domingo que vem ele passa o episódio É, aí você assiste ele e assiste o outro Não, na real não vai ficar legal não, porque o episódio é ruim, você vai ficar entediadíssimo Vai querer morrer mesmo Não, então, mas aí vai ter o próximo que vai ser legal É, o penúltimo episódio O penúltimo episódio de toda temporada sempre é boladíssimo, hein? O time, vamos jogar bonitinho nessa? Vamos jogar bonitinho, certo? Quem ganhou o campeonato ontem foi a Dex, queridos A Dex foi em primeiro, a United em segundo e a N-T-Z em terceiro Aí sim, hein? Quantas horas tem de Rainbow Six? Tenho 350 horas Apenas Um pouquinho, né, mano? 5 segundos pra inserção Eu vou aplicar a regra Só Eu acho que tem curso que é menos hora do que o que a gente tem no Rainbow Six, hein, velho? Você não pode se eu esticar os seus livros? Mas tira canal Ou seja Você viu como você é uma incrível pessoa incrível? O Pati! Oi, oi, Pedro Nossa senhora! Nossa senhora, velho O Pedro falou que tá se esperando lá pra jogar katan Eu tô em live E tem 1500 pessoas assistindo Não sei o que vocês estão achando, mas tudo bem Fala que eu fiquei chateado Mano, sabe o que aconteceu agora? Eu acho que não tem ninguém morto Mano, tipo, eu falei Eu vou dar prefire ali mesmo E matei um, velho Nossa, tem em cima Tem um em cima Eu peguei o Yeager que tava em cima Acho que tem mais um Ou não? Não, tem não, tem não Pergunta Nossa, que cagado, você viu, velho? Que mentira, mano Ah, não, mano Nossa, é verdade Mano, o hit tag desse jogo, às vezes, dá ódio, velho Ó, queridos, por que vocês fizeram essa estratégia maluca aqui? Não foram todo mundo pelo fundo plantar na beiradinha da porta? Ó, o Pedro, ó, o Pedro Ele tá contra cinco, cara Aí ele faz o quê? Ele ficou olhando pras paredes Eu matei um, destruiu a paredes Fica apreciando a paisagem Olha que bonita aquela arte na parede ali, ó Do Van Gogh Cada um matou um, hein? Agora o Pati tem que representar, hein, velho É, Pati, falta só o teu Representa, mano, representa Mano, meu frame rate tá dando pra caralho Confio, mano, nunca desacreditei Eu nunca confiei Eu nunca critiquei, Pati, mas se você morrer eu vou criticar horrores Agora assista aqui de camarote Agora aguenta coração Vou narrar agora o Pati Pati, ele lá mandou seu carrinho, seu carrinho estrategicamente posicionado Pode deixar que o, o, deixa o carrinho aí, Pati Planta Deixa o carrinho lá posicionando que tinha deixado Vamos botar não, hein? O nosso inimigo, é um Smoke Tá rolando um tiro, ele passou no buraquinho Passou pra esquerda do buraquinho, tá atrás da outra bomba na esquerda do buraquinho Mas Pati não dá cara Deixa ele avançar, Pati é um garoto esperto, não vai dar cara não Vai pôr a cabecinha pra fora da mira do nosso amigo Smoke Smoke pulou, buracão Tá chegando Olha só, momento de tensão aqui Ele chegou, ele vai jogar uma smoke no Pati Chegou uma smoke no Pati Ele vai abrir a janela Fez um buraco na janela na esquerda do Pati Arrancou a janela na esquerda do Pati Vai marotar no Pati Pati não tá vendo Pulou Voltou lá pra dentro Ele só faz, pulou de novo Pulou de novo Eu não consigo ver Pula de pato dele Não me nada Mas foi muito lindo Caralho Que de Ash, se liga na essa Foi muito lindo Ó, ótimo de Ash Que foda, mano Que de Ash, viado Cê tá maluco Ah não Cada um matou um Mas, mano O do Pati Valeu por três, véi Cê é louco, mano Que top Cê viu essa aqui O de Ash só POU Golden Gun do 007 Eu nunca tinha visto O que é de Ash Pati Parabéns Eu nem sabia como que era A granadinha da Ash É um parafuso É tipo uma agulha De injeção de cavalo Caraca Ó, cheguei pra completar o time aí Ih, mano Mas é só batata O que a gente ia combinar Que não ia ter batata Hoje nessa porra Né A gente ia falar Não, hoje não vai ter batata E só tem batata, véi É, você pode ter uns, dois, três, mano Não, sim, men A gente é batata, men A gente quer alguém pra carregar, gente A gente não quer mais batata A gente não quer mais carregar ninguém A gente quer alguém que carrega as batatas Pô, mas hoje tá bonito Esse tab aqui, hein, véi Tá bonito Pô, tá bonito mesmo aí Mano, mano, me tá dropando muito frame, véi Que merda Eu tô com o bagulho do Facebook aberto Por causa da notificação lá Trava tudo pra mim É, eu vou fechar o Google Chrome Fechar o... Ah, é bosta Fechei os comentários, galera Não sou burro É, eu removi um mute aqui Mas ele não tava sendo útil pro bem do time Por isso que ele foi removido Tudo pelo bem da nação aí É um que tava ali muito mal posicionado É do Pedro? Tá atrapalhando É o Pedro que colocou Olha, ele tá vendo pelo lado do banheiro aqui Tá vendo pelo W Caraca, mano Agora que eu me notei Que tem uma bússola mesmo, véi Vocês ficam falando W, N Eu falo Que que é isso, véi Como assim? Porra, já posti isso É, uma batata Agora o convite ali embaixo, mano Mas quando não é uma batata É outra, né, véi Minha nossa É o que, né, mano? Driz e Bueno Por que tirou os moderadores de admin da página do Facebook? Porque algum moderador colocou 80 mil moderadores E ficou aceitando por Noguei Caraca, mano A gente vai adicionar de novo, galera Mas tem que conversar com quem vai ficar de mod antes Pra passar as regras Tá, virou muita bagunça A gente achou que, tipo, ia dar pra oportunidade de boa Mas a gente percebeu que não dava Valeu, Patico A gente vai adicionar os subs e os mods de novo Mas tem que passar as informações aí Tá, virando muita bagunça Tá, virando muita zoeira Caralho Tem cara no banheiro Tem um glisse no banheiro, hein, queridos Tem um cara aqui, hein, mano Opa, querido Você caiu aí na minha trap? Tá bem? Vamos conversar aqui Você tá bem? Tá doendo o joelhinho? A Chief roubou a minha kill É um filho da puta, né, mano? Ele fica procurando Como eu vou ser filho da puta? Tá ali onde eu marquei Tá ali, tá ali Eu vou comer ele Quero ver, hein Ah, não vou não, né? Não vou não, né? Porque eu mirei na cara dele e caí Ah, tô bolado, mano O Patico roubou a minha kill, velho Eu ia brincar com o cara Eu sou filho da puta Fica chateadinha, não Não, tô chateado mesmo Você é um lixo No, Drizzy, no, cry No, Drizzy, no, cry Eu ia conversar com meu amigo lá Ele faz o quê? Ele mata o cara Só porque ficou com ciúme Não quer conversar com ninguém, não Esse merda Eu sou ciumentíssimo Oh, my video, Drizzy Venha a vida Don't shed no tears No, Drizzy, no, cry Porra, vocês já morreram Vocês são muito batata, né, velho? Ah, é por isso A porra do antivírus Caralho, é o antivírus, brother Que tá me trollando aqui pra caralho Tá derrubando meu frame rate com essa porra Opa Põe a cabeça aí não, querido Patife Dora Aventureira Carregando suas quatro mochilas falantes Nossa senhora, esse Lula Além de ser ladrão, ó louco, mano Olha esse Japuti Querendo falar de política nas lives aí Lógico, né, mano Tem um triplex e outro nível, né Patife deixou de ser batata hoje Queridos, o que vocês não entendem É que a gente não joga mais pra brincar, não Quer dizer, a gente só joga pra brincar Quando a gente joga sério Por que mira na shotgun? Por que, galera? Vou explicar pra vocês É toda uma filosofia Quando você põe a mira na shotgun Ela fica com um poder sobrenatural, galera Ela fica, ela recebe galinha preta Recebe todas essas coisas aí E fica sobrenaturalmente mais fortente Mais forte Mas é uma coisa que acontece a cada De uma em cada mil shotguns só Que você coloca a mira Na minha não rolou É por isso que eu fico morrendo toda hora Mas a gente tenta O que importa é a intenção, né, velho? É, eu tentei colocar a mira lá Pra ver se dava certo Pra localizar as bombas Para lá, a gente só vai Não é embaixo Vou fazer um churrasquinho de... Ou é embaixo Não é embaixo Não é embaixo, não Não é embaixo A cog pra shotgun Ia ser muito boa, velho A cog pra shotgun ia ser muito boa, velho A marca da Frost Que é Cosmic Snipers Ô, Dries, eu vou lá na janelinha da cozinha Eu não duvido mesmo Calma aí, Pedro Não estou ainda não Mas calma que eu deixei uma track preparada É isso mesmo, querido É assim que a gente trabalha em equipe mesmo Caraca, você falou não estou Eu li a história, hein, Pedro Tem que falar igual o plantor Puta, eu destruí meu próprio carrinho Sério, puta idiota Tem um bench na esquerda aí, Pedro Drone pronto Vai, Pati, você fala onde tem nego e eu... Ó, Pedrinho, tem um na esquerda da porta aqui, ó Tem aí, Pati? Tem, tem, tem Pera aí, Jabuti, lá no corredor Aqui, aqui, ó Pera aí Vai você, vai você Ah, mataram ele Ai, ai, estou levando tiro Estou levando tiro Estou levando tiro Não dá não Ele correu do corredor Aí dentro não tem ninguém não, só esse cara na porta Na esquerda tem, Pedro Cuidado com o Frost aí, Pedro Só aí Quem está com a maleta? Quem está com a maleta? Planta aí, Jabuti, planta aí Eu, eu, eu Vou plantar Eu não sei plantar, velho Segura o F, segura o F Pedro, me ajuda aqui, querido Tem que estar em pé, tem que estar em pé ou agachado Deitado ali, não faz nada Tá, vou ficar aqui Plantando, tio Planta aí que eu estou olhando um ponto corredor Cara, primeira vez que eu planto na minha vida no Raygon City Lá na escada, lá no fundo, descendo para esse andar aqui Opa, ele deu a casa Boa, Alec Boa, time Lá vai Tem mais? Acabou, time Toma, mano Que partida, hein, querido Porra Podia ser assim todo dia, né Pena que nunca é Caraca, mano O maluco mó sem reflexo O outro cara do time do time Que partida, rapaz Que partida Foi lindo Não, a gente não vai jogar Ranked com batata Foi verdadeiro A gente quer ser carregado na Ranked Pô, seu favor de jogar um Rankedzinho, hein Tchau Tchau Tchau